Hoje vou fazer uma fraldinha no azeite, a minha moda, moda marco paiva, a chapa tá bem quente, vamos jogar a fraldinha, vou parar ela aqui na nossa frigideira, tem que filmar com a mão, com a mão e mexer com a outra, tá vendo, esse aqui, agora nós vamos jogar, temperar com o nosso sal, ó, ajeito ali, ó, o nosso sal com ela, ó, ó, só sal, hum, agora vou jogar a cebola, jogando a cebola, já joguei a cebola, azeitona, e agora vamos para os nossos tomatinhos colhidos no quintal, ó, como é que vai ficar a nossa fraldinha, a moda, a chapa, marco paiva, ó, que maravilha, hum, ó, nosso almoço de sábado, que coisa boa, Tá vendo aí, pessoal, como ficou, ó, que maravilha, ó, hum, ó, 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 que maravilha ficou, da nossa fraldinha, com sal temperado com herva, que pararam em casa, tomatinho cereja, ajeitona, e cebola, ó, que delícia, até a próxima receita, bye!